Outro dia eu tava dando uma arrumada no meu quarto aqui e eu achei uma prova minha lá da terceira série, quarto ano, é isso? Mas ó, vou te falar que relendo a prova aqui, teve muita coisa que eu bati o olho e falei Caraca mano, eu não lembro o que que é isso não E aí, o que que eu resolvi fazer? Eu tava ali numa viagem e dentro do meu grupo de amigos da viagem tinham três meninas que eram médicas, que fazem, que estudam medicina Fez parado o curso mais concorrido, mais difícil de entrar e obviamente um dos mais difíceis de serem concluídos também E o que que eu resolvi fazer? Eu falei mano, vou desafiar vocês três com essa provinha aqui do meu quarto ano Vamos ver se vocês passam numa prova do quarto ano, vocês que passaram no curso mais difícil Será que vocês conseguem tirar dez numa prova do quarto ano? Meu nome é Grameida, vamos ver se elas conseguiram Vamos ver, dez ou dez ou duvido? Duvido Pessoal, já vou pedir desculpa pelo barulho que os caras tá fazendo uma obra aqui do lado E eles esperaram a gente começar a gravar pra começar a ser Não tava até agora, Otávio? Não, perdemos um convidado, o Tony É, eu quero que vocês olhem, primeira coisa, olhem pra câmera aqui e se apresentem Falem quem são vocês e o que que vocês fazem Caraca, o Tobi Oi gente, eu sou a Malu e eu faço medicina Oi, eu sou a Liz e aí eu faço medicina Oi, eu sou a Carol e eu faço medicina Vocês estão em que semestre da faculdade? Décimo Décimo, eu não sei, eu tô no quarto ano Tá o oitavo semestre Tá Hoje eu quero fazer um desafio com vocês que é o seguinte Vocês fazem um dos cursos mais, é o curso mais concorrido do mundo, né? Que é a medicina, é o mais difícil de entrar também Logo, quem faz medicina, as pessoas Caralho, do nada Que beleza, vocês vão saber um negócio, quer ver ó, cada uma de vocês fala pra mim agora um osso Existe osso na orelha, né? Sim Fala o nome de um osso de orelha Não pode ser o mesmo Estribo Martelo Bigorna Estribo Como? Estribo Estribo, martelo e bigorna É Tá Beleza Mas o que que eu vou fazer? Eu não quero falar de medicina hoje Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma prova do terceiro ano Que é a vulga quarta série E são cinco perguntas Cada pergunta vai valer dois pontos Eu quero ver qual de vocês vai tirar uma nota razoável E qual de vocês passou por sorte no vestibular São cinco matérias diferentes Eu separei aqui em geografia, história, ciências, gramática E por último, matemática E assim ó, a gente vai começar então pela matéria que eu mais gosto Que é a geografia A primeira então vai ser geografia, ó, vou dar pra vocês aqui Cada uma vai receber o mapa do Brasil Aliás, mostra pra câmera aqui o que eu dei pra vocês É o mapa do Brasil Primeira coisa, eu quero que vocês pintem aí O estado em que a gente mora São Paulo Todas pintaram? Sim Então ó, valendo um ponto Mostra pra câmera aqui o que vocês pintaram Fácil, né? Não sei se roubaram ou não, mas Todas acertaram Pelo menos onde a gente mora, vocês sabem onde é Cada uma ganhou um ponto Mais um estado Eu quero que vocês pintem onde está Tocantins As três acertaram de novo Mais um ponto pra cada Então, em geografia, beleza Vocês foram muito bem Parabéns, gente Quer dizer Daquele jeito, né? Dona Malu Agora a segunda, a gente vai pra história Agora como vai funcionar? Eu vou fazer a pergunta pra vocês E vocês vão escrever aí Pode escrever bem grande Bem garrafal mesmo A resposta de vocês Sempre depois mostrando ali pra câmera Primeira pergunta de história Qual foi a primeira capital do Brasil? Calma Droga, não sei Escreveu? Santa Cruz Não, você errou Malu Salvador E Salvador As duas acertaram Mas não foi Santa alguma coisa? Se eu lembro desse lance Não, a primeira capital foi Salvador A primeira cidade não Foi Santa Cruz Ok, mas eu não perguntei isso Esse aqui é um bônus Vale meio ponto só Mas Se alguém conseguir me falar Em que ano Brasília virou a capital do Brasil Ganha Meio ponto Não Ah, chuta Pode ser a década Eu posso dar uma díaca Uma díaca É entre mil e novecentos e dois mil Todos prontos? Então vai, na mesma ordem Carol, você foi a primeira a responder Noventa e quatro Tá frio Trinta e quatro Nossa, vocês Caralho Que bizarro Vocês erraram pelo mesmo período De anos Malu De anos Em 1923 Não Foi em 1960 Nossa Trinta anos antes A Lívia foi a mais perto Arrasei Ah, e eu tinha entendido Uma coisa muito burra Que era entre Mil e novecentos e noventa e dois mil Por isso eu achei noventa E depois eu ainda falei Tem cem anos aí só Droga Bom, essa aqui eu nem vou anotar Que ninguém acertou Ok Saímos de história agora A gente vai pra Ciências A minha pergunta de ciências É bem fácil Na minha opinião Eu quero que vocês escrevam Pra mim aí Quais Valendo Nossa Valendo 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 dois pontos Quais são os três estados físicos Da água Líquido sólido e gasoso O que você respondeu Malu Sim Gasoso e líquido sólido Gasosa e líquida e líquido sólida Acertaram Fácil né Nossa O que aconteceu Por enquanto ó Vou falar como é que estão as parciais Por enquanto a Malu está com cinco e meio A Carol está com cinco e meio E a Liv está com quatro Que ela foi a única que errou até agora Agora a gente vai pra gramática Ó Calma aí Eu quero que vocês escrevam essa palavra aqui ó Superfluo Superfluo Vigila como escreve superfluo Posso subir de novo? Ó Superfluo Tá Agora deixa o que? A dona volta por cima ó Só a Lívia acertou Arrasei Vocês duas escreveram superfluo É superfluo Não é novo É Meu Deus do de novo Vê aí no seu telefone Superfluo O que que é isso? Eu nem sei o que é superfluo Eu sei que é superfluo Eu achava que era superfluo Eu acho que vocês só foram enganadas a vida inteira de vocês Como você sabia disso? Eu leio muito Você lê em inglês? Tá mas eu sei lê em português Droga Mas isso daí é uma pegadinha Não é ir bem em gramática É É tipo batatinha quando nasce espalha rama pelo chão Espalha rama É Mas é espalha rama Viu? É pegadinha Mas ó Isso deu graça pro jogo Que agora vocês estão empatadas Eu acho ó Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 Não a Lívia tá ganhando por meio ponto Tudo se resolve na última questão agora De matemática Ah não Mas pode usar calculador? Não Não pode usar calculador Vocês vão ter que fazer essa pontinha aqui Pra mim Tá Calma Pera Eu vou escrever ela inteira também Podem Fica à vontade Isso aqui vocês vão demorar um pouquinho mais Essa eu vou uma por uma Tá Apesar de que eu acho que vocês vão ter acertado Quantinha de criança Pô Lícia Eu vou primeiro a determinar 50 Você fez 50 Malu 50 Carol Mano Deixa eu ver como é que vocês fizeram a conta Primeira divisão e de multiplicar E depois Todas acertaram Ai que susto A Lívia ganhou Eu ganhei Ela falou Santa Cruz O resultado final Lembrando que isso aqui é uma A gente fez essa brincadeira com 3 Pessoas que fazem medicina 3 futuras médicas Da nossa saúde E elas fizeram uma prova da quarta série do terceiro ano E Malu e Carol tiraram 7,5 Por causa do superfluo Nunca receitem isso pra ninguém E a Lívia tirou 8 Então a Lívia foi grande campeã da brincadeira aqui Parabéns Ela tava em último Mas graças a nossa gramática Não era gramática Era uma pegadinha Então é isso pessoal Nossa comida tá chegando aqui Estão me apressando Muito obrigado por assistir a mais um vídeo Eu não sei como vai ficar Por causa dessa bosta Esse barulho Mas tchau tchau